Música Oi Tio Tech Música 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 Artura, ô surta Vai mulher que tá vivando E chegou a sua hora Essa é a troca do baile Essa é a troca da casa Esse é o baile da Colômbia Essa é a troca da fé Ela vai se jogando na onda de lança Morde a cara, calada, ela morda Ela vai se jogando na onda de lança Morde a cara, calada, ela morda, morde Fala na piroca torta Lava até a ex-yota Fala na mata, na piroca torta Lava até a ex-yota Morde a cara, calada, ela morda, morde Fala na piroca, calada, ela morda Morde a cara, calada, ela morda, morde Morde a cara, calada, ela morda, morde Clica de chão Morde a cara, calada, ela morda, morde E chegou a sua hora Essa é a troca do baile Essa é a troca da casa Esse é o baile da Colômbia Essa é a troca da fé Ela vai se jogando na onda de lança Morde a cara, calada, ela morda Ela vai se jogando na onda de lança Morde a cara, calada, ela morda, morde Fala na piroca torta Morde a ex-yota Fala na piroca torta Morde a ex-yota Fala na piroca de metal 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 Joga você, joga você, dá por cima Joga a cerebra com toda uma porra Vai, bota a cerebra na frita Joga a cerebra com toda uma porra Joga a cerebra com toda uma porra Joga a cerebra com toda uma porra Obrigado.